Segredos deletados dos arquivos da Rockstar pode indicar que o nosso personagem que ele disse um Arthur Morgan tinha mais coisas pra fazer, mas a gente não pôde vivenciar. Galera, basicamente a gente sabe que a Rockstar é cheia de mistérios e segredos e no vídeo de hoje a gente vai saber mais um que foi descoberto. Se você curte vídeo como esse, deixa o like de vocês pra fortalecer o canal e bora pro vídeo. Bom galera, não sei se vocês se lembram daquela missão onde a gente precisa pescar os peixes lendários e a gente encontra com esse personagem secundário, o Jeremy. O Jeremy vai chegar em você e vai falar sobre os peixes que ele coleciona e vai pedir pra você trazer os peixes que você encontrar durante a sua trajetória. Bom galera, acontece que a gente não tem acesso a New Alst e a Rio Bravo que são locais onde a gente precisa pescar alguns peixes. A gente só vai ter acesso depois com o John e a gente não consegue ir lá com o Arthur. Mas existe um arquivo que foi deletado onde mostra o Arthur Morgan tendo um diálogo com o Jeremy lá em Rio Bravo dando a entender que o personagem podia ir lá. Bom, algumas pessoas falam que isso daí é mentira, mas conhecendo a Rockstar e todos os mistérios que englobam, eu acredito que pode ser verdade galera. Eu acredito galera que pode ter sido sim alguma coisa que a Rockstar criou e depois desistiu, porque diversas coisas no jogo ali tá faltando pedaço. Como por exemplo, aquele último peixe que a gente precisa pescar lá depois que a gente finaliza a história, ele não foi um peixe finalizado. Bom, existe várias coisas também que a Rockstar deixa ali entre linhas assim pra gente encontrar durante o nosso trajeto e tem muita coisa que também não foi finalizada no jogo. Existem diversas conversas e diálogos que dão a entender algumas coisas que aconteceram ou que vão acontecer e a gente não encontra no jogo, dando a entender assim que a Rockstar ela tenha deletado simplesmente ali dos arquivos. Bom, o que fica aí é que parece que se foi deletado mesmo a Rockstar ela simplesmente tem preguiça de finalizar. Imagina aí galera se o Arthur Morgan pudesse ir pra Rio Bravo ou se a gente pudesse ter um outro tipo de história. Como por exemplo, eu já imaginei como seria se o Arthur não tivesse morrido, ele tivesse conseguido ir pra um lugar onde ele queria ir, que ele sempre mencionava que queria ir embora e descansar. Tivesse tido um final onde ele tem a fazendinha dele ali, as coisas dele. A gente até podia jogar com o John Marston depois, o Arthur tipo se aposentou. Mas imagina como seria a gente poder ver o Arthur Morgan fazendo outras coisas. Bom, seria interessante a gente saber como foi a trajetória do Arthur se ele tivesse vivido. Mas e aí galera, o que vocês acham disso daí? Vocês acham que foi realmente uma maracutaia que alguém colocou pra gente cair nessa conversa? Ou se a Rockstar realmente deletou por própria preguiça de não querer continuar a história do Arthur Morgan?